O que você vai pedir para a gente? Não, não, não é nada. Eu quero que vocês façam uma esquete aqui, um trechinho do espetáculo que vocês vão estrear ainda, ó, novidade, vão estrear. Agora eu entendi tudo, quando a gente falou do provocativo, é essa a provocação agora? É essa a provocação, estou provocando você, pode vir aqui, pode passar aqui, vem aqui no meio, os dois aqui, ó. Deixa eu tirar o óculos. Pode pôr aqui o óculos, isso. Agora, o espetáculo é de vocês, eu só vou ficar assistindo, eu vou sentar até aqui no puff e assistir. Lembrando que ele é a Karen, e eu sou a Karen noiva viúva, a imaginação da Karen. É o reflexo do eu, vamos dizer assim. Explica para eles esse esquete aí, como é que é, o espetáculo é de vocês aí, pronto. É o friozinho na barriga. E mesmo assim, eu deleito em seus braços. Está sentindo? Sim, dói muito. Respira, bem devagar. É o meridiano que controla o fígado, o cérebro, o dedão do pé esquerdo. Não me lembro exatamente qual, mas seja lá qual for, funciona, não é? Sim. Obrigada. Fecha os olhos. Fecha os olhos. Isso. Pode abrir. Oh meu Deus. É lindo. Era de mamãe, agora é seu. Não sei se posso usar. Você pode, você pode tudo. A propósito, ficou muito lindo em você. Quero brindar a linda princesa de branco que conquistou o amor do nosso, David. Viva! Viva! Viva o amor! Adoro fazer parte da história que mamãe contava. De que o lindo cavaleiro mataria o dragão para salvar a princesinha de branco. Mas, quem os colocou lá? Você? Você não se lembra? Eu? Sim. Como? Ah, minha queridinha. Esse jogo é um jogo de xadrez. Onde a gente pode ganhar ou perder. Foi na minha festa de 15 anos que ele me tirou para dançar. Eu estava morta de vergonha. Eu não podia perder essa chance. Daí, eu fechei os meus olhos. E contei até 10. Quando eu abri os meus olhos, os meus cruzaram com os deles. E em fração de segundo, sua carícia, seus beijos. Não pude resistir. Entreguei-me ao pecado. E o cheiro do sexo exalava o quarto de mamãe. O que estou fazendo? Se mamãe descobrir? Não. Ela não vai descobrir. Isso é um segredo meu e seu. Posso lhe contar um segredo? Pode. Você promete que não contará a mamãe? Prometo? Promete. Prometo. Me casaria de branco como a mamãe sempre sonhou. Mas por conta do meu pecado? Mas não fui eu que pequei. Foi Eva. Eva sim. Eva que pecou ao comer a maçã do pecado. Ele era muito forte. Eu não pude resistir. Tentei lutar. Mas ele era mais forte. Ele olhou para mim e disse. É só sexo. Só sexo. Bacana, bacana, bacana. Gostei. Parabéns, hein? Parabéns, gente. Olha, esse é o pequeno trecho do espetáculo, né? Com certeza, com certeza. Esse espetáculo aí... Vem aqui, diretor, vai. Levanta, vê o diretor aqui. Eu estava junto com o diretor lá, fofocando com ele lá. E ele estava me falando que o espetáculo vai estrear em breve. A partir de abril, né, diretor? É certo. Então, Volpi, nós estaremos estreando em abril em Santo André. E também estaremos estreando em São Paulo em maio. Para vocês acompanharem a nossa agenda completa, acessem www.nucleoculturarte.com. Lá temos a agenda completa, temos fotos, vídeos, não só desse espetáculo, mas de outros. Acompanhe a nossa agenda, galera. Que bacana, hein? Gostei, 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 gostei. Muito legal. Esse espetáculo aí... Vai nos assistir, né? Vou, vou. Pode mandar, pode mandar uns convitinhos que eu vou lá assistir, sim, viu? Volpi, gostaríamos de agradecer, nós, do Nucleoculturarte, aqui o espaço. Obrigado, diretor, por essa oportunidade. É uma forma também da gente realmente divulgar o nosso trabalho. Contamos aí com a participação de todos vocês que estão assistindo aqui o Volpi Madrugadão, que divulguem o nosso trabalho. Muito em breve passaremos a agenda completa. Enfim, quero agradecer a todos que faz e fez parte deste projeto, que está fazendo acontecer. Se não fosse todos vocês, isso não estaria acontecendo hoje. Muito obrigado. E olha, eu acho que você deve, sim, voltar a cantar. Pelo amor de... Achei charmoso. Achei charmoso. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Bom, falando em cantoria, pode sentar lá no lugar de vocês. Vamos lá, Carla. Carla Ferdinando, vem aqui. Vem aqui. Agora você não escapa, não. Vamos cantar mais? Vamos cantar mais. Vamos lá, né? Que música que é agora desse CD aqui que você vai cantar? É a música 5, né? Luar. Luar. Em homenagem ao teu programa. Homenagem ao meu programa? De madrugada ao luar. Andando nas ruas do centro, cruzando o viaduto do chá. Eis que me vejo cercado, trombadinhas querendo me assaltar. Me assaltar. Ela que canta. Vamos lá. Carla Ferdinando aqui no programa Volpe Madrugadão. Solta som aí, produção. Lua, lua. Lua, lua. A força da lua emana o amor, brilham as estrelas. A força da lua emana o amor, brilham as estrelas. O sol azul, entre as nuvens, usando o coração, entregando a mente. Pra quem busca intensamente, o eterno voltar até chegar lá. Então finalmente, sobe os degraus, a cada passo até o altar. A força da lua emana o amor, brilham as estrelas. A força da lua emana o amor, brilham as estrelas. O sol azul, entre as nuvens, puçando o coração, entregando a mente. Busca intensamente, o eterno voltar até chegar lá. Então finalmente, sobe os degraus, a cada passo. Vibra intensamente, esqueça o passado, viva o presente, eterno na mente. A vida é um eterno voltar, a vida é um eterno voltar. A Ferdinanda, aqui no programa Volpe Madrugadão. Ela canta melhor do que eu, né, Carla? Só um pouquinho melhor. É, não, um pouquinho melhor, olha só. Bom, deixa eu lembrar vocês, entrar no Face da Open Television. Facebook barra Open Television. Quero ver todo mundo lá, todo mundo aqui já está lá. Também o Face do programa Volpe Madrugadão, hein? Muita gente bacana está lá, muitos atores, muitas atrizes e quero ver você lá também. Lembrando também que nosso programa também é transmitido pela www.tvnetspscp.com.br. Madrugadão, indo mais longe para você. Bom, agora nós vamos cantar mais uma música, né? Vamos. Vamos. Vamos de Amor é Mais. Amor é Mais. Au, 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 au. Meu Deus do céu. Não dá, não. Não dá. Tem tempo, né, diretor? Sim. Sim. Olha o diretor, sim. Então vamos lá. Mais uma música. E a sua autoria também, né? Também. Todas as de autoria dela, ela é muito chique, viu? Não, porque se não fosse minha autoria eu ia ter que pagar, eu não tenho dinheiro. Carla, onde o pessoal pode te achar? Telefone para contato. Então é o 953-9092-23. Repita devagar. 953-9092-2311, São Paulo. E através do Facebook, Carla Ferdinanda, Carla com K. No Facebook você encontra o meu blog sempre, o site, sempre está disponível pelo Facebook. O site é www.carlaferdinanda.webnod.com Webnod? Nunca ouvi falar isso aí. Webnod? Que diabo é isso? Se não for Webnod é webdon.com. Meu Deus do céu. É esse que está aqui, ó. É esse que está aqui? Webnod. Webnod.com. Webnod.com. Acertei, está vendo? Acertou, então. Vamos lá, mais música. Vamos lá. O amor é mais. Amor é mais, olha só, hein? Romântica ela. Vamos lá, Carla Ferdinanda aqui no programa Volpi Madrugadão para vocês. Eu tento acreditar, eu tento acreditar, eu tento perdoar, eu tento não pensar na indiferença que você trouxe ao nosso amor diante a incerteza. Eu tento não chorar, não cair, não sofrer, diante tantas provas, posso dizer, posso dizer que o amor é mais, o amor é mais, o amor é mais forte. Em meio ao caos e esta confusão, posso dizer que sou fiel ao coração. No que acredito e digo com convicção, que o amor é mais, o amor é mais, o amor é mais, o amor é mais forte. O amor é mais, o amor é mais, o amor é mais, o amor é mais forte. Eu tento, 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 tento te perdoar, pois eu sei amar, eu sei te amar, lágrimas que molham o meu rosto, lágrimas. Pois o amor é mais, o amor é mais, o amor é mais forte.